A ideia dessa feira aqui seria o contrário de uma aula mesmo, né? Então, é a ciência são e diversão. Então, a gente quer que ele mexa, que o aluno mexa, que o aluno aprenda descobrindo, que ele vai brincando, aprenda brincando, sem perceber ele acaba brincando e a gente vai dando ali uns toques, uns tópicos ali de ciências pra ele e eles acabam se divertindo e não percebem que estão aprendendo, né? Eu acho que esse é o fundamental da feira. Aqui fora da escola a gente aprende um pouquinho mais, né? A gente brinca também bastante, a gente brinca aprendendo, então eu acho muito legal. Nosso objetivo é que as crianças aprendam, os alunos, tanto crianças quanto adolescentes, aprendam além do ambiente escolar. Temos aqui equipamentos que simulam situações que envolvem conceitos da física e da química e que muito contribuem para o aprendizado significativo dos nossos alunos. Nós temos como monitores aqui alunos do ensino médio, da rede pública estadual e também alunos graduandos e pós-graduandos da Unesp. Os nossos alunos todos recebem uma bolsa a título de auxílio para que possam estar aqui e desenvolver com propriedade o seu trabalho junto com os nossos alunos. Muito interessante a experiência, entendeu? Estou convivendo com universitários que estão no ensino fundamental, entendeu? E aprendo bastante com eles também.